Olá pessoal, Cauê aqui. A gente vai pra mais uma aula. Hoje a gente vai usar meias, tá? Então pode ser uma meia grande dobrada aí, tá? De forma que fique mais ou menos assim. Pô professor, não sei fazer... dá o pausa no vídeo aí, tenta ir dobrando a meia. Tem que ser uma meia de cano alto. Se não tiver meia de cano alto, soquete várias juntas, tá? Então dá uma pausa aí e depois dá o play de novo. Então vamos lá. Vou até colocar a música aqui pra vocês. Pode começar sentado, tá? Vai começar sentado. Sentado ou sentada, tá? Então vai lá, sentou pra trás. Pra começar então, a gente vai começar aqui do de baixo e... Ó, subiu, desceu. Segurando uma mão, cada meia, cada meia em uma mão. Desce e sobe. Começar devagar, aquecimento. Daqui a pouco eu dificulto um pouquinho aí pra vocês. Desce, só pra aquecer. Pra aquecer então um pouquinho a perna, pra continuar. Vai tirar o pé do chão. Sobe e desce esse joelho. Braço continua. Braço continua. Aí, agora apoiou. Meia em cima do joelho. Sobe e desce esse braço. Esse braço não, esse joelho. Sobe e desce esse joelho. Vai lá, sobe e desce esse joelho. Você leva um pouquinho a bola. Lembrando, as costas estão apoiadas, hein? Acelera mais, acelera mais agora. Acelera, 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 acelera. Acelera o máximo, acelera o máximo. Aí, pode parar. Respira, respira. Respira. Beleza. Sentado pra trás ainda. Sentado pra trás. Vai agora segurar uma meia em cada mão. Uma meia em cada mão. Vai abrir e fechar esse braço. Lateralmente. Lateral. 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 Abre e fecha. Agora acelera. Acelera. Cotovelo pra baixo. Acelera o máximo, acelera o máximo. Cinco segundos. E desceu. Relaxa o braço. Deve tá pegando um pouquinho o ombro aí. Deve tá pegando um pouquinho o ombro. Embaixo agora, embaixo. Só que senta pra frente um pouquinho primeiro. Sentou pra frente. Vou agora, ó. Tocar meia com meia lá embaixo. Vou abrir e descer lateral o braço. Tronco pra frente. Tronco inclinado a frente. Olha lá pra baixo. Cervical agradece. Sobe e desce esse braço. Lateral. Cotovelo esticado. Estica esse cotovelo. Tronco inclinado a frente ainda. Tronco inclinado a frente ainda. Tronco inclinado a frente ainda. Aí, desceu. Voltou esse tronco. Só que ainda tô sentado pra frente, tá? Sentado a frente ou sentado a frente. Vou colocar a meia agora, ó. Atrás da minha perna. Vou prender. Nossa, professor. Vai suar na meia. Normal. Como a gente fazia, mas a gente soa no pé, né? Então, vamos lá. Vai subir e descer as duas pernas junto. Tenta travar essa lombar e esse abdômen. Sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce, joelho. Sem apoiar a pé no chão. Sem apoiar a pé no chão. Sobe e desce mais rápido. Pode fazer mais curto agora, mas sobe e desce rápido. Sobe e desce rápido. Sobe e desce rápido. Faz mais curto. Trava essa lombar. Aí. Desceu. Pode descer. Desceu. Relaxou. Segurei as duas numa mão agora. As duas numa mão. Vou passar as duas por debaixo. Suba esse tronco. Passo pela frente. Desce o tronco. Desce e sobe esse tronco. Subiu o tronco, passa na frente. Subiu o tronco, passa na frente. Sobe o tronco. Não esquece. Não sei vocês, mas eu já estou suando. E escapou uma meia aqui. Ei, beleza. Vou falar com vocês aí, me atrapalho. Não deixa cair essa meia. Desce e sobe esse tronco. Desce. Está acabando. Está acabando. Desce e sobe. Espera. Expira na vestida. Inspira na subida. Aí. Pode parar. Pode parar. Sem vocês, eu estou suando demais. Sentam para trás agora. Sentam para trás. Sentam para trás. Braço agora, a gente vai empurrar e vai puxar. Empurra e puxa. Empurra e puxa. Entam para trás. Entam para trás. Sabo. Entam para trás. Entam para trás. Tenho antes de vocês. Temam para trás. Ei, devo que ставa chalde. Porque essa marcha. Então, tá com segurança. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto